Boa noite a todos os presentes, boa noite a todos que nos estão acompanhando pela live. Bela explanação, março, na semana passada também tivemos aqui nessa casa de leis a doutora Amanda, que representa a parte dos servidores da saúde. E é bom trazer explanações e qual é a requerição, no caso, para a alteração desse anteprojeto que ainda não chegou na nossa Câmara de Vereadores. O tempo de alteração é agora. Correr personal executivo, ver qual é entrar num consenso em ambas as partes, usando os sindicatos, o executivo, para que fique melhor para todos, tanto os profissionais da saúde, quanto os professores. Outra questão que me traz nessa noite e preocupação é em relação ao plano diretor da nossa cidade. Hoje de manhã já estávamos discutindo com alguns vereadores sobre o plano diretor. Em várias regiões da nossa cidade é considerado como zona de preservação ambiental, onde a nossa cidade não pode estar expandindo, porque não pode ser construído em zona de preservação ambiental. Onde muitas vezes não tem uma árvore, não tem nada, não tem nascentes de rio, mas simplesmente é considerado como zona de preservação ambiental. Tem um estudo de uma empresa que está fazendo o plano autométrico da cidade, em relação aos pontos de preservação, que está retirando parte do São Bernardo como lugar apropriado para habitação. E está praticamente restringindo obras futuras em nossa cidade por cada munícipe. Muitas vezes a pessoa tem um terreno onde é uma área que pode ser construída, hoje está bloqueado, e não querem fazer a liberação dessa área. Só que esse plano diretor é mudado a cada 10 em 10 anos. Está fechando o prazo. Mas até agora não chegou até a nossa Câmara de Vereadores o plano diretor. Onde nós vimos, e eu também já corri atrás, tem muitas coisas a serem estudadas e serem alteradas. E, presidente, hoje nós estávamos conversando, mas foi feito um requerimento ano passado por todos os vereadores, e não tivemos um retorno, quanto a qual é o prazo, quando que vai vir e como que está a situação do plano diretor. Queremos reforçar novamente que o Executivo mande o quanto antes, para que cada vereador possa estar estudando, e se possível contratar uma empresa para que seja feito uma... contrapartida, um estudo técnico pela Câmara de Vereadores, como assim já foi falado. Então, eu trago aqui hoje a minha preocupação com o plano diretor da nossa cidade. Seria isso. Deixando a palavra ao vereador José Pedro Valk. Viu, André? Quanto ao plano diretor, eu já estou acompanhando, desde fevereiro, certas audiências públicas. Se eu não me engano, faltam duas ou três audiências para fechar o plano diretor. Só que nós temos que estudar bem, de fato, porque é complexo. Os bairros aí é atingido. O Rocio, o São Bernardo, o São Basílio, o Navegantes, Ponte Nova, uma série de bairros de São Cristóvão. Tem empresas que não vão poder fazer adequações dentro do novo plano diretor. Então, é complexo. Concordo plenamente com você. Muito boa noite. Obrigado.